Música São tantos os preparativos para a chegada do bebê Os pais ficam realmente apreensivos e preocupados Como preparar o quarto para receber esse serzinho tão amado antes mesmo de nascer? Pois é, a gente vai conversar agora com a Renata Cassio, ela que é arquiteta E preparou aqui um projeto muito lindo num espaço de aproximadamente 8 metros quadrados Os pais tinham já na cabeça algumas ideias que passaram para a Renata se virar, gente Para colocar tudo em ordem Renata, como é que foi colocar tudo isso aqui em 8 metros quadrados? Tem muita coisa, né? Tem, a gente realmente conseguiu colocar tudo o que eles pediram, né? Eles já vieram já com uma ideia já na cabeça, né? E quando eles me procuraram, eles falaram Renata, eu não abro mão de uma cama babá para esse quarto Então, eu tive realmente que me virar Porque é um quarto relativamente pequeno, né? Aproximadamente 8 metros quadrados Então, foi bem complicado Tive que quebrar a cabeça mesmo para colocar tudo o que eles queriam aqui dentro desse quarto A cama é tamanho padrão de solteiro? A cama é o tamanho padrão de solteiro Fiz a marcenaria para um colchão já padrão de solteiro, né? E agora o berço? É padrão também? Não, o berço é todo sob medida A gente fez com a marcenaria, né? Com o marceneiro, a equipe E todo feito sob medida para encaixar nesse cantinho aqui O único canto que sobrou para ele? O único canto que sobrou para ele Na realidade, o que que eu fiz aqui? Quando ela me disse que ela queria essa cama babá Eu tive que bolar um quarto para colocar cama babá, berço, trocador e guarda-roupa Claro, não é precisava, né? Isso, exatamente Então, eu rodei esse lambri em volta de todo o quarto Fechando o acesso pela varanda A varanda, a porta está ali, continua ali, né? É meio que uma janela Meio que ficou uma janela E aí, a gente desceu com a cortina ali atrás do lambri Então, eu tive que fazer essa solução Para conseguir colocar o berço e tudo mais Então, futuramente, se eles quiserem, né? Eles podem retirar o berço E, de repente, tira aquela parte do lambri ali E volta com acesso para a varanda, né? Aquele lambri, esse lambri é todo solto por etapas, né? Uau, e esse lambri ficou muito bacana Você pode ter ele de várias cores Você fez aqui uma iluminaçãozinha embutida, a fitinha de LED É Deu pra brincar um pouquinho também? Deu Eles me pediram uma cor base, que era um verde A gente entrou com esse verde pistache, né? E eu falei, bom, combinando com o verde pistache Vamos entrar com um tomzinho café com leite bem clarinho, bem suave, né? Então, eu fiz esse lambri num ripado Numa laca brilhosa, né? Com esse ripadinho e essa iluminação embutida É, é um quarto, assim, ela não me pediu um tema Mas ela queria um quartinho moderno Então, a gente entrou com umas coisas no preto, no cinza E é mais de bichos, né? Acabou ficando um quartinho de bichos, né? A gente foi agregando umas coisinhas E ela falou assim, ah, vamos fazer um quartinho de bichos Então, é o tema do quartinho E o armário também aqui é pra sempre, né, gente? É, pra sempre Quando o novo tiver adulto Exatamente Eu posso continuar na casa dos pais, claro, né? Exatamente, é Essa solução do trocador Foi a única encontrada pra esse quarto, né? Então, a gente teve que fazer esse tipo de solução Colocar o trocador embutidinho dentro do guarda-roupa Nata, pra você tratar de quarto de bebê É muito importante, né? Ter essa iluminação mais leve, menos centralizada Principalmente com a utilização do dimmer, né? Aquele controle da intensidade de luz Ela é iluminação central Na principal, a gente dimerizou, né? Colocou o dimmer pra ele controlar Uma luzinha mais baixa ou mais alta E luzes pontuais E luzes pontuais Essa do Lambri Essa fita de LED, o Lambri É... A iluminação também das prateleiras Do trocador Isso Olha, fica importante, né? E eu criei esse gesso Rebaixado aqui Não existia, então, esse gesso? Não Esse gesso eu criei pra acompanhar o bercinho, né? Também com a iluminação embutida E toda a iluminação é separada por circuito, né? Então ela acende uma ou outra Ela acende a luz que ela quiser, né? Nossa, que obrigada Adorei Obrigada a você É muito bom ver a satisfação depois do cliente, né? Ver que tudo ficou do jeitinho que eles imaginaram É muito bacana E curtindo o Noah Exatamente Boa noite Boa noite